Você provavelmente já deve ter assistido ao filme Perdido em Marte, e na minha opinião, é um dos melhores filmes de ficção científica sobre a sobrevivência na superfície do planeta vermelho. Uma parte do filme se concentrou no cultivo de batatas usando o solo marciano. Mas o quão prático é isso na realidade? O solo marciano realmente tem os nutrientes necessários para o crescimento de plantas? E haveria algum efeito colateral adverso ao comer produtos cultivados em Marte? O solo marciano de fato tem muitos nutrientes essenciais necessários para o crescimento das plantas, o que pode variar de região para região em Marte. Assim como a Terra, com algumas áreas com solo pobre e nutrientes e outras com solo rico, algumas partes de Marte seriam mais adequadas para o cultivo de plantas do que outras. No entanto, o solo em Marte é mais parecido com o regolito, sem histórico de vermes, insetos e plantas misturados. Em 2016, pesquisadores cultivaram tomate, centeio, rabanete, ervilha, alho-poró, espinafre, rúcula, agrião, quinoa e cebolinha em um imitado solo marciano na Terra, produzindo apenas um pouco menos do que teriam no solo terrestre. Curiosamente, eles fizeram o mesmo experimento novamente com a imitação do solo lunar, que produziu cerca de metade da quantidade de produtos. Mas essas culturas ainda cresceram, com apenas o espinafre realmente lutando para sobreviver. No entanto, deve-se notar que a matéria orgânica foi adicionada ao solo. Neste experimento, a grama foi cortada para fertilizar e amaciar o solo, permitindo que a água chegasse até as raízes. Sem isso, as plantas não teriam durado muito. Outra barreira que os cientistas teriam de superar é a abundância de metais pesados, e, mais importante, algo chamado perclorato de cálcio no solo marciano. O perclorato de cálcio é um sal que, como os metais pesados, é tóxico se consumido em grandes quantidades. Este perclorato e metais no solo seriam absorvidos pelas plantas, o que além de não lhes fazer bem, também seriam absorvidos pelo sistema humano ao comê-las. Mas o perclorato não é de todo mal. Na verdade, pode ajudar os humanos a sobreviver em Marte. Por um lado, suga a água do ar, que pode ser usada como água líquida. E também pode liberar oxigênio, algo crítico para a sobrevivência humana em Marte. Então, em suma, parece que existem dois grandes problemas a serem superados ao cultivar plantas em Marte. Primeiro, é a necessidade de fertilizantes. Voltando ao filme Perdido em Marte, o personagem principal superou esse problema usando fezes humanas como fertilizante. Normalmente isso é perigoso, pois as fezes contêm patógenos. No entanto, se as fezes forem processadas para matar esses patógenos, elas podem ser usadas com segurança como fertilizante. Uma vez que a produção começa, é possível sempre usar o composto coletado de plantas e alimentos antigos. O segundo problema são os percloratos tóxicos. Bem, isso tem uma solução mais simples do que você imagina. A água corrente através do solo lavaria os percloratos, e ambos poderiam ser separados futuramente para que nada fosse desperdiçado. Uma alternativa seria utilizar bactérias que comem perclorato e que liberam oxigênio como subproduto. Há uma razão pela qual o cultivo de plantas em futuros esforços de colonização é tão importante. Não apenas tornaria a colônia autossuficiente, mas também há evidências de que alimentos frescos como tomates, mirtilos e alface vermelha seriam uma boa fonte de antioxidantes. Ter alimentos frescos como esses disponíveis no espaço poderia ter um impacto positivo no humor das pessoas, e também poderia fornecer alguma proteção contra a radiação no espaço. As plantas provaram ser realmente bastante versáteis. Elas cresceram em simulações de Marte na Terra, e cresceram também até na Estação Espacial Internacional. Mas antes de se empolgar e comprar sua passagem para a próxima missão a Marte, pense bem. Ainda precisamos confirmar se as plantas cultivadas em Marte serão seguras para o consumo. Algo que só saberemos, quem sabe, em um futuro próximo, com missões tripuladas à superfície do planeta vermelho. Então é isso, como plantar em Marte. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Esse é um formato um pouco mais curto, e feito exclusivamente para responder as perguntas mais frequentes nos comentários dos vídeos anteriores. Se curtiu, deixe um comentário e um like, e aproveite para fazer suas perguntas. E se quiser ver algumas delas respondidas em vídeo, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você ajudar o projeto, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, as lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí